Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sou o Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Sou o Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu sou o Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Eu sou o Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Caia fogo no céu, queima este altar Mostra atrás do povo que a Deus vem dar Caia fogo no céu, queima este altar Mostra atrás do povo que a Deus vem dar Caia fogo no céu, queima este altar Mostra atrás do povo que a Deus vem dar Caia fogo no céu, queima este altar Mostra atrás do povo que a Deus vem dar Caia fogo no céu, queima este altar Oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel E que eu sou o Teu servo E que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas Responde-me Senhor Responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor és Deus E que Tu fizeste tornar o seu coração para trás Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto O que vendo todo o povo Caíram sobre os Seus rostos e disseram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O que oscilam em Seus pensamentos Não exige um Deus como nosso Deus Levante as Suas mãos e declare Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Não exige um Deus como nosso Deus Ganha fogo Ganha fogo do céu Queima este altar Mostra atrás do povo que a Deus Ganha fogo do céu Queima este altar Ganha fogo do céu Que a Deus Ganha fogo do céu Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Oh, 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 oh Mais alto Levante as suas mãos, levante a tua voz Aumenta o volume, aumenta o volume Oh, 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 oh Oh, 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 oh Queima esse altar Mostra pra esse povo Que é Deus Cai fogo nos céus Queima esse altar Que é Deus Caia fogo Queima esse altar Mostra pra esse povo Que é Deus Que é Deus Caia fogo Queima esse altar Mostra pra esse povo Que é Deus Caia fogo Que é Deus Queima esse altar Mostra pra esse povo Que é Deus Caia fogo Que é Deus Que é Deus Mostra pra este povo Que há Deus em Israel Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a Tua face Se o Senhor tocar meus olhos Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Ele escolherá pra Ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente Teu Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a Tua face Se o Senhor tocar meus olhos Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Ele escolherá pra Ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente Teu Eu jamais serei o outro Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Quando o teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Tu toca-me Tu toca-me Tu sobra o meu coração Tu venciar em mim algum caminho mais Tu guia-me por teus caminhos Tua palavra é lâmpada para os meus pés Sim, Senhor Sondar o meu coração Eu venciar em mim algum caminho mais Oh, meu Deus Tu guia-me por teus caminhos Tua palavra é lâmpada para os meus pés Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Quando o teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Tu toca-me Tu toca-me Tu toca-me Tu toca-me Oh, meu Pai Este é o meu desejo Oh, meu Pai Eu jamais serei o mesmo 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 Deixou Sua glória Foi por amor Foi por amor E o Seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas Sua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo Eu me rendo O Deus emano é a estrela da manhã O poder de Deus Pão da vida O princípio da paz O grande é o chanai Santo de Israel Nosso galileu Jesus Jesus Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Quando se rende ao Seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Deus emano é a estrela da manhã O poder de Deus O poder de Deus Pão da vida O princípio da paz Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor A cada uma Galileu Jesus 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 Galileu Jesus Salve Galileu Jesus Oh 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 Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sob maneira E griteu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho No céu, na terra e debaixo da terra E toda língua confere Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Pai! 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Cante isso, igreja Eu sei o melhor Pra mim Eu sei Eu sei o melhor Pra mim E o que perdido foi Não se compara Com a vida de mim Mais alto, mais alto Diga Deus tem o melhor Pra mim Eu sei Deus tem o melhor Pra mim E o que perdido foi E o que perdido foi Não se compara Com o que há de mim Ele tem o melhor Ele tem o melhor Diga Eu sei o melhor Pra mim Eu sei Eu sei Deus tem o melhor Pra mim E o que perdido foi E o que perdido foi Não se compara Com o que há de mim Eu sei o melhor Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Diga Eu sei o melhor Pra mim Eu sei o melhor Eu sei o melhor Não se compara Não se compara Não se compara E o que há de mim Ele tem o melhor Eu sei o melhor Eu sei o melhor Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei o melhor Eu sei o melhor E o que perdido foi E o que perdido foi Eu sei o melhor Não se compara Com o que há de mim Mais uma vez Eu quero te ouvir Deus tem o melhor Deus tem o melhor Ele tem o melhor Deus tem o melhor Enxugue as lágrimas dos seus olhos Ele tem o melhor pra sua vida Não olhe pra trás Olhe pra frente Não se compara Profetiza Minas Gerais Eu sei o melhor Pra mim Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei melhor Pra mim Que o que perdido foi Não se compara Com o que adivinhe Não se compara Com o que adivinhe Não se compara Com o que adivinhe Uma nova história Deus tem Deus tem Deus tem Deus tem Deus tem pra mim Eu creio Um novo tempo Ele tem Ele tem Ele tem Pra ti Tudo Aquilo que pedido Foi Eu ouvirei Eu ouvirei Eu ouvirei De sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem Pra mim Pra minha casa Para os meus filhos Para os meus pastores Ele tem Para a minha igreja Ele tem Pra minha cidade Ele tem Pra o meu Brasil Pro meu Brasil Pro meu Brasil E pras nações Tudo Aquilo que pedido Foi Tudo aquilo que pedido foi Ouvirei De sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Celebre ao Senhor Celebre ao Senhor Minas Gerais 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 Vem saltando sobre os montes de Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Jesus 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 Vem saltando sobre os montes de Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, 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 vem Tua noiva apaixonada Te esperando Para dançar Ele vem Vem saltando Sobre os montes De Jerusalém Eu sou Sou Tua noiva apaixonada E te esperando Para dançar Yeshua 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 Yes, you are Yes, you are Diante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos, as minhas mãos levantar Tua beleza, então vou declarar Com meus olhos declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar, não para que eu sim Se não for pra te servir, porque eu sou aqui Se não for pra te adorar, te adorar Se não for pra te adorar, não para que eu sim Se não for pra te servir, porque eu sou aqui Se eu quero te adorar, te adorar Senhor, estou aqui Os justos saltam de alegria Os adoradores de com glória a Deus Diante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos levantar As minhas mãos levantar Tua beleza, então vou declarar Com meus lábios Com meus lábios declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar, não para que eu sim Se não for pra te servir, porque eu sou aqui Se eu quero te adorar, te adorar Se não for pra te adorar, não para que eu sim Se não for pra te servir, porque eu estou aqui Se não for pra te servir, porque eu estou aqui Se eu quero te adorar, meus filhos te adorar Não sei o que adorar Se não for pra te servir, porque eu estou aqui Não sei o que adorar Mas ou o que adora a você Se não for pra te servir, porque eu estou aqui Tu és o Deus dessa terra Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Diga! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quantos creem, quantos creem Aleluia Ninguém é como nós três Ninguém é como nós três Aumenta o volume da tua voz, diga Ninguém é como o nosso Deus Mais alto, mais alto, mais alto Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas só vão ouvir Grandes coisas só vão ter esse lugar Aleluia Grandes coisas só vão ouvir Grandes coisas só vão acontecer nesse lugar Quantos creem Grandes coisas só vão ouvir Grandes coisas só vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas só vão ouvir Grandes coisas só vão acontecer aqui Oh Aconteceram aqui Aconteceram aqui Aconteceram aqui Oh Sim Jesus, nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira Agora Se você crer nisso, faça barulho Eu creio 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 Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Aquele que era, que é e que há de mim Ele é o meu Senhor 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 Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Todo-Poderoso Seguirei ao meu bom Mestre Seguirei ao meu bom Mestre Eu seguirei ao meu bom Mestre Onde me mandar irei Eu seguirei ao meu bom Mestre Seguirei ao meu bom Mestre Eu seguirei ao meu bom Mestre Onde me mandar irei Onde me mandar irei Onde me mandar irei Eu serei O pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei O pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo órgãos E viúvas Filhos pródios Tão longe do pai Consolar Os que choram Libertar Os cativos Preparar O caminho Anunciar Tua salvação Eu serei O pai de multidões Eu serei Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei O pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo órgãos De viúvas Filhos pródios Tão longe do pai Consolar Preparar Os que choram Libertar Os cativos Preparar O caminho Anunciar Tua salvação Eu serei O pai de multidões Eu serei Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei O pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei O pai de multidões Tocarei Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei O pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei O pai de multidões Tocarei Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Eu serei O pai de multidões Tocarei Em muitas gerações O pai de multidões Eu serei O pai de multidões Eu serei Eu serei O pai de multidões O pai de multidões O pai de multidões Eu serei O pai de multidões Eu serei O pai de multidões Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou, oh Filho, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor, oh morte, oh Deus Pai o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltar. É pra sempre adorado, é pra sempre ele viver, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre ele viver, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor, oh morte, oh Deus Pai o rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltar. É pra sempre adorado, é 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 pra sempre exaltar. É pra sempre exaltar. É pra sempre adorado, é pra sempre exaltar. adorado, é pra sempre exaltar. É pra sempre exaltar. É pra sempre exaltar. Amém. 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 Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor, Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor, Tua graça me basta, Senhor. Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor, Tua graça me basta, Senhor. Senhor, Tua presença me sustenta. Tua presença me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta. Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta. Tua presença me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta. Tua presença me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta. Tua presença me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta. Tua presença me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta. Tua presença me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta. Tua presença me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta. Os soldados são os teus caminhos Inescrutados são os teus juízes Minha vontade já mexeu, o teu reino já ganhei Minha vontade já mexeu, o teu reino já ganhei Os teus olhos são maiores do que o teu Os teus caminhos bem mais altos do que o teu Fora minha vida, tudo é teu Fora minha vida, tudo é teu Os teus olhos são maiores do que o teu Os teus caminhos bem mais altos do que o teu Fora minha vida, tudo é teu Fora minha vida, tudo é teu Quantos querem viver os sonhos, Gabriel? Fora minha vida, tudo é teu Venha o teu reino Seja feita tua vontade Minha vontade já mexeu, o teu reino Minha vontade já mexeu, o teu reino já ganhei Minha vontade já mexeu, o teu reino já ganhei Primeira vontade já mexeu, o teu reino já ganhei Os teus olhos são maiores do que o seu Os teus caminhos bem mais altos do que o seu Toma minha vida, tudo é teu Toma minha vida, tudo é teu Os teus olhos são maiores do que o seu Os teus caminhos bem mais altos do que o seu Toma minha vida, tudo é teu 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 Posso ouvir os passos do meu rei Posso escutar seu coração Por isso me dá um liberto Posso ouvir seu espírito clamar Eu ouço o filho meu Chegou na hora de mirar Você nasceu pra mim Eu ouço o filho meu Chegou na hora de mirar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Humor 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 Eu ouço o filho do santo sou aqui Anunciando sobre o grande rei Rompendo as barreiras entre nós Eu quero ver o pai me chamar Eu ouço o filho do santo sou aqui 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 Você nasceu pra mim Esse é o hino dessa geração Usa-nos Deus Aqui estamos Queremos mais de ti Senhor O teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Usa-nos Deus Aqui estamos Queremos mais de ti Senhor O teu amor nos alcançou Canta Esse é o hino dessa geração Usa-nos Deus Aqui estamos Queremos mais de ti Senhor Oh Esse é o hino dessa geração Usa-nos Deus Aqui estamos Queremos mais de ti Senhor O teu amor nos alcançou O teu amor nos alcançou Vamos Jesus é rei Me confiçou Me libertou Pra viver a nova história Jesus é rei Grito 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 Jesus é rei Me confiçou Me libertou Pra viver a nova história Jesus é rei Me confiçou Me libertou Pra viver a nova história Vamos cuidar o mundo 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 aqui eu tô Ao primeiro amor estou de volta Aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu pai Aqui estou, aqui estou, meu pai Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais pra ter muitos amores O coração do homem só cabe em um grande amor E esse amor se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor Brasil, você deixou o primeiro amor, mas agora é hora de voltar Fernandinho, eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor É hora de voltar, vem, vem Vocês estão cantando, estão dançando, estão pregando, estão gravando, estão fazendo tudo Mas eu estou do lado de fora E eu disse, eis que estou a porta e parto Eis que estou a porta e parto Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Ele diz, eu também quero entrar Eu quero entrar Aqui estou, aqui estou, aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu pai Aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu pai Ao primeiro amor, estou, aqui estou, aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu pai Aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu pai A vida é a minha voz Senhor Dota Nos Teu poder De santidade Verde amor Reveje Nosso Seu Amor Desperta Nos Senhor Oh Fazemos Fluir As Ricas Pensas Divinas Primícias Do povo Amor Arriba Nos Senhor Eis Nossa Petição Envia Teu fogo Do alto Dos céus Em cada Coração Aviva-nos Aviva-nos Senhor Amor Exaste A Perdição Ele Envia Teu fogo Do alto Dos céus Em cada Coração Levá-nos Amor Em cada Amor Não é da nossa compaixão do povo pregador A vida do Senhor Eis nossa petição Envia teu fogo pro alto dos céus Em cada coração Levanta a sua voz e diga A vida do Senhor Eis nossa petição Envia teu fogo pro alto dos céus Em cada coração Aviva no Senhor Aviva no Senhor Quantos querem mais o fogo do Senhor nesse lugar? Quantos querem mais o fogo do Senhor nesse lugar? Quantos querem mais a presença do Senhor nesse lugar? Quantos querem avivamento? Avivamento Aviva-nos, aviva-nos Aviva-nos, aviva-nos, Senhor Aviva-nos, aviva-nos, Senhor Aviva-nos, aviva-nos, Senhor Aviva-nos, aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Eis nossa petição Envia teu fogo pro alto dos céus Vem cada coração Aviva-nos, aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Eis nossa petição Envia teu fogo pro alto dos céus Vem cada coração Aviva-nos, aviva-nos, Senhor 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 Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vou cear com ele Seu amor, vou me entregar Entrei no meu jardim Colhi os meus perfumes Para te dar Oh noiva minha Entrei no meu jardim Colhi os meus perfumes Para te dar Oh noiva minha Os meus perfumes Os meus perfumes São suaves Teu amor Melhor do que o vinho Melhor do que o vinho Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar Vou cear com ele Ao seu amor Vou me entregar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Eu vou cear com ele Ao seu amor vou me entregar Vou cear com ele Ao seu amor vou me entregar Tu és fiel Senhor Dia após dia Com benção sem fim Me sustenta e me guarda Fiel a mim Fiel a mim Vou cear com ele E ao seu amor Vou me entregar 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 Ao seu amor 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 Teu sangue Teu sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Pela minha vida Jesus deixa o teu sangue Tua cruz Mostra a tua graça Fala do amor Do Pai Que prepara para nós Um caminho para ele Onde posso me entregar Onde posso me achar Onde posso me achar Somente pelo sangue Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Tua cruz Mostra a tua graça Fala do amor Do Pai Que prepara para nós Um caminho para ele Onde posso me achar Somente pelo sangue Somente pelo sangue De Jesus De Jesus Amigos de Deus Brancos como a neve Seitos como Amigos de Deus Amigos de Deus Amigos de Deus Nada além do sangue Amigos de Deus Nada além do sangue De Jesus Amigos de Deus 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 Amém. 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 De Jesus De Jesus De Jesus Altação De Jesus Altação Altaçado de que Altação De que Sai de tua terra Da tua parentela Para a terra Que eu te mostrarei E farei de ti Uma grande nação E tu serás uma benção Sai de tua Tenda Ó filho do meu Te mostrarei As estrelas do céu Que sai de tua perda Ó filho do meu Te mostrarei A areia do mar Será que podes Voltar Será que podes Me imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti Fiquei O que minhas mãos Fizeram para ti Fiquei Minha bênção será Sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de seu amor Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de seu amor Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Sai de tua tenda Ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu E sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que posso contar? Será que posso imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Ó filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Ó filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor E te abençoarei Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor E te abençoarei Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Tudo aquilo que perdido foi Tudo aquilo que perdido foi Te abençoarei 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 Ouvirei de sua dor Oh, uma nova história Um novo tempo, um novo tempo Um novo dia Oh, uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua voz E te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua voz E te abençoarei O sol, a lua, estrelas e o mar Nada se compara Ante a tua formosura Os homens Os reis Principados E potestades Se prostam Ante a tua Majestade Porque dele e por ele Para ele São todas as coisas Porque dele e por ele Para ele São todas as coisas Só me resta Só me resta Te adorar Te adorar Eu só quero Te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar E dizer que te amo Eu te amo Te amo Te amo E dizer que te amo Eu te amo Te amo O sol, a lua, estrelas e o mar Nada se compara Ante a tua formosura Os homens Os homens Os reinos Principados E potestades Se prostam Ante a tua Majestade Porque dele e por ele Para ele São todas as coisas Porque dele e por ele Para ele São todas as coisas Só me resta Te adorar Te adorar Te adorar Eu só quero Te adorar Te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Que adorar É uma cidade Que adorar Que adorar Dizer que te amo Te amo Te amo E dizer que te amo Eu te amo 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 Eu sei Que sempre estás comigo Senhor Também sei Que nada acontece Sento a vontade Mas preciso aprender A confiar em Ti Mas preciso aprender A descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas Que eu quero para o bem Daqueles que te amam Oh, oh, oh Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Oh, oh, oh Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei Eu sei Que sempre estás comigo Senhor Também sei Que nada acontece Que nada acontece Sem a Tua vontade Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mas preciso aprender A confiar em Ti Mas preciso aprender Poder a descansar em Ti Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Jesus Jesus Oh, oh, oh Oh, oh Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Daqueles que te amam Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Oh, oh, oh Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, Senhor Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Eu vou deixar as mãos E diga isso essa noite Todas as coisas Cooperam para o bem Aqueles que te amam Aqueles que te amam Aqueles que te amam Aqueles que te amam Eu te amo Te amo, te amo, te amo Sei que estás comigo Tudo entregarei 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 O meu nome me chamou De novo nasci em sua família O seu sangue me encontrou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Comigo Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Quando são filhos? Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Cantemos Eu sou filho de Deus Cantei Eu sou filho de Deus 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 Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo